O capítulo 16 do livro de Josué é uma sequência do capítulo 15. A partir do capítulo 15, continua a distribuição das terras às tribos de Israel. No capítulo 16, é então relatada a herança que foi dada à tribo de Efraim. A ordem de distribuição das terras parece seguir uma lógica de proeminência baseada nos filhos de Jacó. Conforme pode ser visto em 1 Crónicas 5, 2, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. A herança parece ter sido distribuída conforme essa ordem. No capítulo 15 de Josué, a terra é dada à tribo de Judá. No capítulo 16, é dada a Efraim, descendente de José, e no capítulo 17, é dada a Manassés, também descendente de José. É somente após isso que a terra é distribuída para as demais tribos. Conforme a importância da tribo vai diminuindo, o nível de detalhamento na descrição da herança também diminui. A tribo de Efraim falha em cumprir a ordem divina de conquistar a terra de forma completa e destruir completamente aqueles que possuíam a terra. Conforme pode ser visto no último verso do capítulo, eles não expulsaram os cananeus que viviam naquela terra. Antes, apenas os submeteram a trabalhos forçados. Essa terra foi só dominada quando o rei do Egito a conquistou e a deu à sua filha, que foi esposa do rei Salomão. Ao longo da história de Israel, a influência negativa dessas falhas em obedecer ao Senhor podem ser claramente vistas. O povo pagão que continuou a habitar na terra de Canaã sempre influenciava Israel à idolatria, fazendo assim com que eles se afastassem de Deus, que havia dado a terra a eles. Além disso, vários dos povos que permaneceram na terra viviam em constante conflito com Israel. Por exemplo, os filisteus. Deus concede grandes bênçãos, mas requer uma devoção e obediência completas. Ele exige isso visando o bem e o melhor proveito para a vida. Obedeçamos a Ele de todo o coração e assim desfrutaremos de sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Ótimo dia para você e a sua família. Ótimo dia para você e a sua família. Ótimo dia para você e a sua família. Obrigado.